Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parra DJ Klay, só mandelão autenticado, tá ligado Hey DJ Klay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, é só mandela Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Que ela chupa, engole tudo, na ponta vai cair linguinha Que ela chupa, engole tudo, na ponta vai cair linguinha Que ela chupa, engole tudo, na ponta vai cair linguinha Que ela chupa, engole tudo, na ponta vai cair linguinha Eita porra, barALha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai ca-linguinha Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, vai ca-linguinha Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Bate a buceta na próxima fase Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, vai ca-linguinha Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, vai ca-linguinha Hey, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né, vagabundo? É assim, ó, é só mandá-la amassa É assim, ó, é só mandá-la amassar Mas ela faz um esqueminha na ponta da cabecinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai ca-linguinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai ca-linguinha Ela chupa, engole tudo na ponta vai ca-linguinha Ela chupa, engole tudo e na ponta vai ca-linguinha Tá que vai lá pra você e manda bica, ela bate a buceta no pão se massag, tá que vai lá pra você e manda bica Eita puta! Ela chupa, engole tudo e na ponta vai cariguinha Mas é Como GRUP, ela bate a buceta no pão se massag, tá que vai lá pra você e manda bica Até a próxima!